Música Voltamos hoje a Rua das Violetas no bairro Tapanã. Sem saneamento básico e asfalto, a comunidade enfrenta uma dura rotina. Motoristas, motociclistas, pedestres, cadeirantes, todos sofrem com as péssimas condições da rua, cheia de buracos e lama. A Rua das Violetas poderia ser considerada um dos principais acessos do bairro do Tapanã, não fosse a precária situação em que se encontra. A dona Maria Castro nos ajuda a mostrar os problemas que os inúmeros buracos provocam na vida dela e de outros moradores daqui. É muito buraco, quando chove a água entra nas casas e aí a gente fica a mercer de doenças porque é o que a gente fica acolhendo aqui. Aí os urbis não entram para vir pegar os doentes. Ela conta que o filho cadeirante deixou de morar na casa dela por conta da dificuldade de acesso à residência da família. É um descaso total. Meu filho, que é cadeirante, não vem com a cadeira dele para cá, já nem vem na minha casa porque não pode vir, que ele morava comigo. Hoje em dia não mora mais por causa do descaso da rua. Passar de moto ou carro é outro desafio difícil de superar e haja prejuízo no bolso para quem não tem alternativa. Feio aqui a situação de passar aqui, entendeu? Muita lama, o pessoal pedestre aqui principalmente. Um buraco, aquela situação do carro é só prejuízo. Essa moradora faz zigue-zague para sair de casa sem cair em algum buraco ou na lama. A falta de saneamento e rede de esgoto, segundo ela, é um problema que se arrasta por anos. Revoltada, ela faz um apelo às autoridades. A gente está esquecido pelo poder público. Nós pedimos pouquinho, mas que por favor ajeite nossas ruas, para que a gente possa andar melhor, nossos cadeirantes, nossos idosos, tem pessoas de idade que já quebram o braço. Os moradores contam que a rua chegou a ser escavada para receber uma tubulação, mas as obras nunca foram finalizadas. Desde 2019, em diversos momentos, estivemos aqui, mostrando a mesma realidade. Em maio deste ano, as reclamações se repetiram e mais uma vez as autoridades voltaram a ser cobradas. Logo depois da última vez em que nossa equipe de reportagem esteve aqui, a Prefeitura de Belém chegou a se posicionar, por meio da Secretaria de Saneamento, a respeito da situação da Rua das Violetas. Disse que esse perímetro entraria em um levantamento com outras ruas que passariam por benefícios. Mas como você pode observar, de lá para cá, nada aconteceu. Pelo contrário, as coisas só pioraram. De tanto aterro jogado pelos moradores na tentativa de amenizar os efeitos da enxurrada, o medo é que as casas fiquem fora do nível da rua, como pode acontecer com a casa da dona Maria do Amparo. Eu fico na casa da minha filha e deixo a chuva passar para vir enxugar a casa, porque fica tudo alagado, tudo ilameado. É triste a gente viver a situação dessa. Eu não sei mais o que fazer. A Secretaria Municipal de Saneamento de Belém informou que existe um levantamento de ruas que necessitam de obras estruturantes ou serviços asfálticos e que a Rua das Violetas integra essa relação e deve ser atendida pela Prefeitura. A Cezão só não informou quando isso deve ocorrer, porque os moradores já esperam há muito tempo.